O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina está realizando uma campanha para incentivar jovens a partir dos 16 anos a fazer o título de eleitor. Aqui em Itajaí, a ação aconteceu na escola Nereu Ramos e a nossa equipe esteve por lá. O Luiz Henrique tem 17 anos e mesmo o voto sendo obrigatório só a partir dos 18 anos de idade, ele resolveu fazer o título de eleitor e votou no ano passado nas eleições municipais e não se arrepende da decisão. Eu acho muito importante a gente ter essa participação na política porque a gente que vai cuidar disso daqui a uns anos, então eu acho que a nossa participação é bem importante e por isso eu já me adiantei e já fiz meu título ano passado. Já Franciele completou 18 anos e vai ter que fazer o título de eleitor para ficar em dia com a justiça eleitoral. Eu acho que é importante a gente poder ter esse direito de votar, ter o direito de poder dar a nossa escolha, tomar uma certa decisão diante do nosso futuro. Para estimular jovens de 16 e 17 anos a voltar a ter interesse nas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina lançou uma campanha Meu Primeiro Título Bora Votar. Está percorrendo oito cidades e fazendo encontros com os alunos. A última rodada desse ano foi nesta quinta-feira em Itajaí, na Escola Nereu Ramos. Os jovens puderam inclusive ter acesso a informações e fizeram na hora, pelo celular, o cadastro do título de eleitor. É bem fácil, pode ser feito pela página do TRS Santa Catarina. E neste ano, ainda por causa da pandemia, não tem a exigência da biometria. Dados de outubro apontam que Santa Catarina tem pouco mais de 15 mil eleitores nessa faixa etária de 16 e 17 anos de idade. Mas na contramão desses números tem uma estatística do TRE que é preocupante. 170 mil estão aptos a votar, mas ainda não tiraram o título de eleitor. É fundamental as entidades estarem atentas a essa realidade e buscar a reversão dessa problemática. E é por isso que a gente está nessa campanha buscando essa conscientização da juventude. Nós queremos fazer o despertar outra vez da cidadania plena, do jovem, onde ele vai ter o pleno conhecimento das suas obrigações, dos seus deveres para com a sociedade. E Itajaí foi escolhida como a última cidade desse ciclo da campanha porque, eu confesso, teve um lado pessoal que eu estudei aqui do pré à oitava série. É a cidade onde eu tenho as minhas raízes e também uma cidade muito importante do ponto de vista estadual. Então nós viemos a Itajaí principalmente porque há 10 anos atrás Itajaí tinha aproximadamente 1.700 jovens eleitores. Atualmente temos apenas 400. Então há um déficit muito importante e é justamente esses jovens que nós queremos resgatar, trazer para o seio político, trazer para a análise crítica e transformar a nossa democracia.